Oi, leitoras lindas! Tudo bem, amores? O vídeo de hoje é a maquiagem pra o ano novo. Vocês já viram no título do vídeo, então acho que é por isso que vocês que querem ver o vídeo já querem ver. Eu trouxe uma opção de azul, pra quem ainda não sabe, mas acho que todo mundo sabe. O quanto eu sou fã de azul, é óbvio que eu não ia deixar vocês esse ano de 2015 sem uma opção maravilhosa de um olho bem elaborado azul. Usei um pouquinho de marrom aqui no cantinho externo pra deixar bem marcado. Cílios postiços, claro, que é indispensável na sua noite de ano novo, que é muito mais que especial. Boca nude e uma pele um pouquinho iluminada. Espero muito que vocês gostem, não esqueçam que vocês podem substituir os produtos. Vários que eu vou estar utilizando aqui, vocês encontram na lojinha Encanto Cosméticos, que é parceira do nosso blog. Vou deixar o link dela aqui abaixo pra vocês poderem conferir. E hoje também tem um pouco de metalizado, então nas dicas dos vídeos eu ensino um pouco como vocês podem usar metalizado. Ah, deixa eu falar, não esquece que tá rolando a campanha de Natal. Natal Feliz é a campanha que eu criei e eu convidei vocês pra participarem dela também. É só você postar uma super foto que simbolize o Natal Feliz pra você, usar a hashtag Natal Feliz no seu Instagram mesmo, deixar o seu perfil aberto, claro, pra eu poder ver a sua foto. Coloca o arroba blog Mariana Saad pra eu também ver a sua foto e indica duas amigas na sua foto. Então é isso, hashtag Natal Feliz, põe o meu arroba e indica duas amigas. Que quem ganhar a foto mais criativa, mais legal, vai ganhar um super presente da Granado. Então espero muito que vocês gostem. A campanha começou, então já comece atrás da sua foto, elabora a sua foto que dia 15 eu voto o resultado. Vem comigo! Então vamos lá, meus amores. Eu juro que essa maquiagem parece ser difícil, mas não é. Não tem muito passo a passo. É uma coisa elaborada, mas não é muito difícil, tá? Então é só questão de prática, de juntar as maquiagens, de tacar com sorte pra tacar com a mão boa pra dar pra sentar o esfumado. E simbora deixar esse olho azul, que eu acho que tem tudo a ver com o ano novo. Eu vou começar com um fixadorzinho de sombra como sempre. Pra quem tá chegando agora, as veteranas já vão contar pra vocês pra que serve fixador de sombra. Nada mais, nada menos que fixar a sombra, deixar a sobrinha no lugar e também evidenciar mais ainda a cor dela. E aí depois de ter aplicado, eu usei esse aqui da Yes Cosmetics, que vocês vão encontrar na Encanto Cosméticos. E aí a gente vai começar iluminando bem abaixo da nossa sobrancelha. Eu passei esse fixadorzinho de sombra pra poder garantir a fixação de toda a sombra que eu vou usar na pálpebra. E eu vou usar um outro lápis, bem aqui abaixo da sobrancelha, pra iluminar e também garantir que a sombra dure muito. Mas Mari, não vai ser a mesma coisa? Você já não passou um produto pra segurar? Passei, mas esse lápis vai deixar aqui abaixo bem mais branquinho, tá vendo? E aí eu vou usar a primeira paletinha, que vai ser essa aqui da Sigma, a Night Life, da Camila Coelho. E eu vou usar essa branquinha aqui, bem clarinha, ó. E vou iluminar bem abaixo da minha sobrancelha, tá vendo? Que ela deu esse tonzinho branquinho, rosadinho. Então, vai ficar assim. Aí eu vou começar o meu esfumado, fazendo o fundo do meu olho, usando essa sombra aqui, que é a marronzinha mais clara, que vai dar toda uma base pras sombras que a gente vai usar. Ó, obviamente, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, bem fofinho, que seja bem fácil de esfumar. E só de fazer um movimento pra trás e pra frente, leve e volta, a gente já vai garantir um leve esfumado aqui de fundo. Olha, tá vendo? Já vai dar uma super profundidade. E aí eu vou esfumando, esfumando. Quem já aprendeu? Hey! Faça como eu. Ó, fiz todo um fundo e olha como já dá uma esfriadinha no olho, sabe? Já deixa mais aconchegante. Depois de ter feito isso, a gente vai escurecer um pouquinho o nosso cantinho externo aqui. A gente vai fazer um Vzinho com a sombrinha marrom um pouquinho mais escuro da mesma paleta. Então eu vou usar essa sombra aqui, After, ó. E aí eu vou pincelando. Eu molhei com a minha babinha, claro, por isso que ela tá molhadinha. E eu vou pincelando aqui só o cantinho externo pra gente dar um pouquinho de profundidade. É por isso que eu quero essa sombra. Porque, na verdade, olha aqui o contexto do olho tudo, ela não aparece. É só pra dar um pouquinho de profundidade nesse cantinho externo. Por isso que eu falo, mulher, sem preguiça. Maquiagem não adianta eu falar, ah, a maquiagem é azul. Mas antes a gente usou várias coisas pra ela ficar nesse tom de azul. Então não tenta pular direto pra azul que não vai chegar. Pra ficar bonito, esfumado, pra ter degradê, tudo tem que ter todos esses passos, tá? Ó, voltei com o esfumado mais uma vez. Claro, por quê? Porque a gente não tem preguiça de esfumar. E depois de ter feito isso eu vou voltar com o fixador de sombras. Porque a gente ficou esfumando muito aqui e com certeza pode ter perdido um pouco do efeito do fixador. Até porque o fixador não pode soltar muito, não pode absorver muito. Vou pegar um pincelzinho bem chatinho assim, olha, de sardinhas naturais. Mas você pode usar sintética sem problema nenhum. Por que você escolheu esse então? Não sei, porque eu quis. E aí eu já vou usar essa sombra da MAC que vai fazer toda a diferença no olho. Essa é a Tonight The Night. É muito maravilhosa. Eu comprei agora da coleção de Natal. E essa foi uma das que eu falei pra vocês que eu tive sorte. Que eu entrei, eu peguei e esgotou. Eu comprei e esgotou. Tinha outras que já estavam esgotadas. Pelo menos na loja onde eu fui. Comprei no Shopping JK em São Paulo. Tô dando batidinha, vocês tão vendo? Por quê? Tem brilho. Não vou ficar arrastando pra lá e pra cá. Pra não fazer aquela bagunça. Eu volto mais uma vez com aquele pincelzinho que eu usei pra fazer o cantinho externo. Olha, eu vou dando leves retoques aqui. Pra dar um pouquinho mais de profundidade. Aí, depois de ter feito isso, passado todo esse azulão aqui. Eu vou tirar o excesso do pincel. Eu vou subir só um pouquinho aqui, ó. Só pra não ficar muito marrom. Não quero que fique mais marrom do que azul, entendeu? A gente só vai fazer todos esses retoques. Eu vou pegar o pincel de que eu uso sombrinha preta e vou usar sombra preta. Babinha, honra, você tem no hoje, Mari, não. E só vou fazer aqui esse cantinho externo aqui, olha. Bem, gente, a raiz dos cílios. Já vou dando leve batidinhas aqui. Só pra dar uma leve profundidade. Mari, não gosto muito do preto, queria um olho mais clean. Ok, meu amor. É só você não colocar, tá? Substitua as cores. Se você gostou do modelo de maquiagem, de usar três cores aqui na Pálpebra, usa o modelo de maquiagem, mas não precisa fazer. Igual, muda as cores. Tudo é questão de substituir. E agora é hora do quê? De passar sombrinha no cantinho interno. Tão vendo que eu fico trazendo toda hora o fixador, né? Faz toda a diferença. E aí eu vou pegar essa palhetinha da Katarine Hill. Linda, maravilhosa, que eu amo. Eu uso muito, gente. Tô usando cada vez mais. E vou usar essa sombrinha branca. Não é pra fazer assim e passar. Esfrega o dedo, mulher. Pega a sombra mesmo. Esfrega. Esfrega. E com o dedinho mesmo, que eu acho que vai dar mais precisão, eu vou passar aqui nesse cantinho interno. Automaticamente, as pessoas vão pensar que eu usei alguma sombra um pouquinho mais clara pra fazer o degradê. Não, eu não usei. E que eu usei o dedo e fui entrando um pouquinho com essa sombra branquinha no início da azul. Por isso que ela fica nesse tom meio azul claro. Tá vendo? Eu não usei sombra nenhuma mais. É só um leve truquinho. Agora chegou a hora do cantinho interno que eu mais amo, porque eu adoro deixar esse pontinho de luz bem forte. E pra isso eu vou usar essa sombra prata da paleta da Camila. Da mesma paleta que a gente tava usando. Ó, e vou fazer um super pontinho interno. Pontinho de luz, né? Tirar o excesso aqui com o dedo. E já deu um super efeito, olha. Aí eu vou pegar um pigmento que eu vou ter que pedir desculpa, porque eu coloquei ele num potinho de geleia. Eu não sei o nome dele. Ele é muito velho, mas ele é branquinho assim, olha. Tem vários pigmentos de várias marcas que vocês vão achar tom parecido. Vou colocar aqui pra reforçar mais ainda, não satisfeito com o brilho. E vou passar o restinho aqui, olha. Pra dar uma leve cintilância. Porque a gente tava usando uma sombra aqui, zero cintilante, né? Vou passar bem próximo. Lápis branco na linha d'água, claro. Brincadeira, tá gente? Só porque eu uso bastante, mas... Por isso que eu falei, claro. Mas você pode usar qualquer outro. Se você não gostar de lápis branco, achar que fica com cara de morte, defunto, todas as coisas que o povo fala. E aí eu vou usar o lápis da Bruna Tavares, minha miguxa. E vou passar a pontinha preta. Ele é ótimo, gente, porque ele tem dois lados, olha. E vou passar a ponta preta bem rente à raiz dos cílios, ó. Aí que vem a doideira. Eu geralmente faço esfumado aqui abaixo com a sombrinha que eu usei aqui em cima. Mas eu não quero usar só azul. Eu quero usar uma outra junto. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho dessa sombrinha roxa aqui. E vou esfumar bem rente à raiz dos cílios inferiores, ó. E depois de ter passado o roxinho aqui no cantinho, nesse cantinho, eu vou tirar o excesso do pincel aqui na toalhinha. E vou vir com a sombra azul, que a gente já tinha usado na parte de cima. Babinha 1 de novo. E vou passar aqui no cantinho interno, entendeu? Isso é pra quê? Por que não usa uma sombra mais fácil? Por que não usa só uma sombra? Porque eu não quero, mulher. Eu quero que fique esse efeito bonito. Se você quiser, é só não usar, tá? Vou pegar um pozinho e tirar os excessinhos aqui embaixo. Depois de ter feito tudo isso que vocês já viram fazer, eu já vou pegar os meus cílios postiços, passar a colinha, porque eu sou esperta, quero economizar tempo, né? Tem um monte de gente te esperando pra festa de ano novo. Então, eu vou deixar secando aqui do ladinho, enquanto eu faço o meu delineado. Quando eu terminar o delineado, já vai estar pronto pra colar. O delineador agora vai ser com a canetinha, que eu mais amo no mundo. Tem vídeo ensinando a fazer delineado. Não percam. Eu não vou fazer ele tão grosso, senão eu perco toda a graça. Tá a maquiagem azul aqui. Tem uma leve pontinha. E na hora que chegar aqui, eu vou fazer um leve puxadinho. Ó, puxo pro cantinho interno, ó, tá vendo? Pra fazer um biquinho. Só pra dar uma leve impressão que o meu olho é um pouquinho maior. Mas na verdade, isso é mentira, não é maior nada. É só impressão. Tá vendo? Faço esse biquinho aqui, já tá puxadinho aqui. Agora eu vou colar os cílios postiços e já volto. E pronto. Depois de ter colado os cílios postiços, eu vou usar essa máscara de cílios que eu amo, de paixão, que é o Dora Soul. Muito boa, gente. Essas são as minhas máscaras prediletas. E pronto. Olho finalizado. Então é isso, meus amores. Espero muito, muito mesmo do fundo do meu coração que vocês tenham aproveitado todas as dicas desse tutorial. Como eu já disse no meio do vídeo, vocês podem aproveitar as técnicas, as dicas, os truques e substituir pelos tons que vocês têm na casa de vocês, pelas cores que vocês mais gostam, pelo que combina com a sua noite especial de ano novo, porque é uma noite muito mais do que especial. O que tem mais a ver com o seu estilo de roupa, às vezes vai ser uma roupa mais rústica, você vai passar o ano novo na praia. Eu acho que é uma boa opção trazer maquiagem para o ano novo na praia, hein? Me avisem se vocês quiserem, que aí é bem mais tranquilo que isso, o olho é bem menos elaborado. Acho que isso aqui tem mais a ver para quando tem mais... É mais festa, você vai comemorar entre os amigos, é mais folia. E aí vamos nos produtos utilizados. Eu usei hoje esse primer aqui, da Toque de Natureza, que é muito bom, com um pouquinho dessa aguinha aqui, termal da Mary Kay, que ajuda a fitar bastante. Usei essas duas bases da Revlon, que vocês também encontram na lojinha. Essa aqui da Makeup Forever HD. Usei também este iluminador, que eu amo de paixão, que é da Make B, iluminador facial líquido. Usei esse corretivo da MAC, o Prolong Concealer NC20. Pó, não preciso nem dizer, né? Pó compacto 01 e 02 da Vult. Olha, isso aqui provou quanto é real que eu uso ele. Já tá acabando os dois. Contorno ficou por conta do 06 também da Vult. E o blush hoje foi bem rosadinho aqui no centrinho. É da Febo. Fresia chama. E ele fica esse tom meio rosa e meio terra ao mesmo tempo, porque o contorno é bem terra, e aí eu coloquei um pouquinho de rosa aqui no centro. Fiz esse iluminado bem lindão, que eu amei. Boca, contorno, labial, real, da MAC. E esse nude que eu amo de paixão, que é o nude autoral da Eudora. Ele tava sumindo as minhas maquiagens, eu não achava ele onde tava. Claro que com a minha mãe, descobri. Tava aqui em Jales. Então é isso, meus amores. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me dar um like se você aproveitou qualquer dicasinha daqui. Se inscreva no canal, que é muito importante pra mim. Vou agradecer muito se vocês se inscreverem no canal. Chamar mais as amigas pro time de leitoras lindas, pra gente compartilhar cada vez mais dicas. E deixa sugestões pros próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus, que agora eu tenho aqui e eu volto com um novo vídeo arrasador. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!